É um título muito importante, o Sporting propôs sempre a vencer todos os jogos e já tínhamos dito que este era um objetivo também para esta época. Não entrámos muito bem no jogo, o Braga entrou muito mais forte que nós, mas acho que na segunda parte conseguimos ratificar isso e trazer a vitória para o Sporting. A sensação é muito boa, é um momento especial, acho que todas as equipas sonham em ganhar uma taça de Portugal, é uma festa do futebol português e nós sentimos também muito felizes por ter conquistado, como é lógico. Desde já dar os parabéns aos adeptos do Sporting, também do Braga, que compareceram a esta final. Têm sido incansáveis connosco desde o início da época e acho que tem sido fundamental para nós também sentir o apoio deles.